Boa tarde, extra Jornal Jornal O jornal que é muito mais jornal Que o jornal que você compra Na fita de jornal Extra, extra Loja das Caras Bahia pega fogo em São Paulo Após uma grande queima de estoque Extra Extra O Rio No janeiro é selinho No janeiro é selinho